Fala isso bairro Tá bom É mesmo velho Tá muito super tábio Tá mesmo Esse calor está de rachar Papai Oi Filho Está vindo uma onda gigante Para de brincadeira Isso é sério Onda gigante É sério Está vindo em nossa direção Para meu filho Está assustando as nossas mulheres Eu acho que ele está falando a verdade mesmo É sério papai É sério Pode ser verdade Uma onda gigante Aqui É sério mesmo papai Olha lá Joga mais Socorro Socorro Filho 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 Fim! 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 Pai! Yeah! Pai Pai! Fim Pai! Marinho! Marinho! É me ondito! Porra. Vou te ver. Marinho! Vem cá! Vem cá!